Seja bem-vindo, seja bem-vindona ao nosso café com o Bosco, café com o Bode. A gente vai estar conversando com você agora sobre coisas do dia a dia. Bode, essa questão do dia a dia, o que é legal, que dica que você acha interessante para poder compartilhar com a gente nessa pegada mesmo de se preparar, de fazer uma coisa diferente de vida? O que você recomenda para o nosso público, para essa galerinha que está se preparando? Olha galera, o negócio é o seguinte, você tem uma meta, certo? Qual que é a sua meta? Eu quero tal coisa. Dobra a meta? Dobra a meta, para com isso, lembrou dela. Então o aluno tem que ter uma meta, tem que ter um plano de estudo, aí vai a parte séria. Só que essa parte séria é desse jeito aqui. Nós temos que fazer tudo para que você tenha a nossa atenção. E ele gosta disso, Alex. Qual que é a meta do nosso curso, de todos os cursos, que você se dê bem na vida? Não é da transportadora que você falou aí. É o que eu falei assim, para a gente mudar de vida é muito simples, só trabalhar na transportadora. Passar na transportadora. E bater nós mesmos. Como que bater nós mesmos? Um bom estudo, aí ele simula a prova, que é o nosso simulado. Aí depois ele vai galgando. E como é que ele faz isso? Matando as diferenças, eliminando nos plantões, dando aquela lapidada. Olha que massa. Esse é o nosso objetivo. Quando você conseguir, não tem mais jeito, sempre vai ter uma nova reinvenção da roda. O nosso aluno, ele precisa ser trabalhado com o mais carinho. Ai que massa. As aulas estão muito duras. Muito duras. Então ele tem que falar, pô, é possível. É possível fazer alguma coisa melhor. É isso que nós estamos fazendo aí. É isso aí. É isso aí. Fazer alguma coisa melhor. E o que você acha que dá para fazer melhor assim, Boscão? Que eu acho que dá para fazer melhor, sinceramente. Eu estive olhando hoje. É. Estudar. Todo mundo tem que estudar, tem que ter um ambiente de estudo. O aluno, ele deve fazer... Eu tenho 61 anos de idade. Foi que massa. Eu sei que muitos não vão acreditar, né? Porque vão pensar que eu tenho 90 anos de idade. Mas é o seguinte. Faça um projeto de vida. 30 anos, colega. Passa muito rápido. Passa rápido. Passa rápido demais. Certo? Então, você faz o seu projeto de vida. Como que eu vou querer estar quando eu tiver com 61 anos? As oportunidades vão surgindo. Quem estuda, ele estuda para ele. Ele estuda para a sociedade. Ele estuda para os filhos deles, para os colegas dele, entendeu? Então, o ensino, ele é democrático. Ele é democrático. E quem estuda pode ajudar alguém. Agora, eu vou... Só que hoje eu fiquei assim porque nós somos da antiga. Então, em casa, é um ambiente de estudo. Minha esposa é doutora, professora. Minha filha estuda. A outra estuda também, certo? E tem o seguinte. A gente sempre tem que pegar algo consistente, Alex. Olha, eu fiquei triste de ver um erro ontem. Eu não gosto de olhar o trabalho dos outros, eu gosto de inventar o meu, entendeu? Entendi, entendi. Eu fui ver uma pessoa dizer uma coisa errada em termos de química numa aula do YouTube. Então, é uma responsabilidade muito grande porque o aluno vai errar, entendeu? Acreditando, né? Acreditando. Então, olha, com toda essa tecnologia, com tudo que existe, nunca despreze o seu professor, nunca despreze o livro. Dá uma olhadinha no livro antes, sabe? Sim. E sempre procurar mais de uma fonte. E faça um plano de vida pra você, meu irmão, meu querido. Chegar em 60 anos, bem de saúde, né? Como dizia um amigo meu, falou assim, ó, não adianta nada você chegar em Paris numa cadeira de rodas e com um respirador no nariz. Aliás, o meu vai ter que ser um modelo especial, né? De baixo pra cima. É verdade. É verdade. Galera, olha, nós estamos aqui no nosso café com o Bosco, café com o Bode e periodicamente nós vamos estar fazendo esses encontros, não somente com o Bosco, com o Bode, mas com todas essas figuras que participam desse processo chamado Motiva On, porque é assim que funciona. Nós estamos com nossa motivação entregando o nosso melhor pra você ser cada vez melhor. Tá bom? Um abraço, um beijo pra você, ó. Motiva que a vaga vem, beleza? Tamo junto. Beijo, tchau. Tamo junto. Tchau, gente. Fechou. Ficou legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.